Atenção, o idoso foi tentar impedir que um ladrão levasse a mercadoria da loja dele e apanhou do bandido. Os vizinhos ficaram indignados e partiram pra cima do criminoso que ficou lá, detido até a chegada da polícia militar. Daiane Enes, enche a tela do balanço. Com lágrimas nos olhos, o filho do idoso descreve a sensação de ver o pai machucado, depois de ser vítima de um criminoso covarde. Eu gelei, eu saí correndo que nem um foguete pra socorrer meu pai. Eu como filho, quando eu vejo essas coisas acontecendo com meu pai, olha, é... É de cortar o coração. É de cortar o coração. Assim, eu percebo que você tá até emocionado, tá contendo as lágrimas porque você sabe que teu pai tá no hospital agora, porque tava defendendo bem da família. É. Como que é isso pra você, Anderson? Ah, é... é terrível. Terrível. A gente... A gente passa por situações algumas vezes ao longo da vida, né, humilhações, coisa que todo mundo tá arriscado. Tudo aconteceu por causa de uma mesa como esta, usada para acoplar máquinas de costura. O móvel não custa mais que 200 reais e foi o suficiente para causar a indignação da vítima, que trabalha duro para manter o comércio e também para despertar a ira do ladrão, que não mediu esforços para concluir o objetivo de levar a mesa. Quando o bandido saía com a mesa aqui da loja, que fica na rua Benjamin Constant, bem na região central da cidade de Londrina, o dono do estabelecimento ficou extremamente indignado. Ele tentou puxar a mercadoria. Foi nesse momento que ele acabou sendo agredido pelo ladrão e ficou ferido. Ele acabou empurrando e agredindo esse senhor, que teve algumas escoriações, foi até atendido pelo CIAT e a população percebeu ali e acabou contendo esse homem. Rafael Cavalcante, de 29 anos, foi preso em flagrante. Ele não tinha antecedentes criminais. O idoso ficou gravemente ferido. A gente ser vítima de um criminoso e ainda saber que está correndo risco ainda por cima, vai saber o que o marginal vai fazer. E o que é pior, ver um parente da gente, ver um familiar da gente correr o risco. Olha, desde aquela hora que eu estou nervoso até agora. Eu não consigo me acalmar. Um absurdo isso, né, gente? Tchau, gente. Tchau, gente.